Então, eu estou muito nervosa agora, porque esse é um momento grande para mim, porque eu trabalhei muito muito com esse vídeo e estou animada para compartilhar com vocês, com Mrs. Potato Head. Então, eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero que vocês se conectem com isso de qualquer forma que vocês tenham. E muito obrigada a vocês pelo suporte, eu realmente agradeço, e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Então, agora iremos fazer um vídeo, um reaction vídeo real. É a oficial, na hora, gente. Bom, acabei de assistir o vídeo da Melanie apresentando o perfume dela, e ao final do vídeo ela disse que apresentaria uma surpresa. E, tam, qual é a surpresa? O clipe de Mrs. Potato Head é tão esperado, que todos nós estávamos esperando. Então, agora vocês vão assistir comigo, o clipe e a minha reação, a minha primeira reação. Ai, é pra esse tão esperado. Fucking vídeo. Eu fico, assim, tão animada e tão nervosa, porque, assim, os clipes da Melanie são, sabe, você tem a maior expectativa, mas, ao mesmo tempo, sabe que ela vai fazer uma coisa mais perfeita e que você não vai esperar. Meu Deus do céu. Ela começa escovando uma boneca e na televisão antiga. O biscoito faz barulho quando ela come. Ah, ela tá vendo a mulher na televisão, ó. Olha como eu tô no peruco. Gente, olha que graça. Banheiro. Gente, que graça. Ai, ela tá tão bonitinha. Nossa, esse clipe parece que vai ser foda, já tô nervoso. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu. Gente, agora que eu me liguei que não tá tocando a música ainda. Gente. Ai, tadinha. Que isso. Caralho. Ih. Chocado. Ai, meu Deus. Ai. Caraca. Melhor clipe. Já sei que é o melhor clipe. Mal como eu sou já é o melhor clipe. Ai, meu Deus. Tô nervoso. Eu me liguei que eu deveria deixar um espaço aqui pra ver se eu colocava o clipe por aqui. Sei lá. Enfim. Eu tô nervoso. Ai, meu Deus. Ai, te amo, meu amor. Saudades. Ai, meu Deus. Agora um tanto... Ah, os brinquedinhos delas vintage. Eu vou sair, Zadinho. Isso. Caralho, caralho. Ai, meu Deus. Não tá nem abaixando. Não é uma cara. Ih, quem é essa nova personagem? Como assim vai ter? Não quero, gente. Gente, não quero pessoas atuando no vídeo dela que não façam parte. Ah, não. Tudo bem. Vou aceitar. Vamos dar uma chance. 3 de outubro. 3 de outubro. Então vamos dar uma chance. 3 de outubro. 4 de outubro. 5 de outubro. 5 de outubro. 5 de outubro. 5 de outubro. Quem é que faria uma cirurgia pra ficar parecido com a Melanie? Ai, tô cortando a pele dela. Uau, pesado, hein, colega? Eita, ferro. Eita, peito. A boca dela. Ah, gente. Aquela foto que vazou era real, então. É desse clipe aí mesmo. Dela na cama. Ai, gente. Cala a boquinha. Que porra do feio, olha. Ai, meu Deus. Será que, tipo, no final ele vai, tipo, Ah, eu te amo do jeito que você é. Olha que todo mundo dá mais ela. Ai, gente. Que triste. Que perfeito. E agora... Ele achou um garoto que era igual a ela antes. Ela mudou pra agradar o cara. Ai, ai. Caraca. E a Melanie. Ai, gente. Ainda bem que ela mudou de ideia. Tira assim, mas ela não. Ai. Ih, isso aí não, garoto. Ih, deixa pra lá. Ela colocou o papel higiênico. Quem nunca? Ai, meu Deus. O que você acha desse clipe? Eu sempre fico assim, meio que... Que que... Não sei. Ela sempre surpreende. E é o primeiro vídeo assim que ela não participou completamente, né? Ela adicionou uma personagem meio que nada a ver, mas eu achei legal. Nunca decepciona. Nunca me decepcionou. Nunca me decepcionarás. Mas sempre surpreende. Nossa, a gente já tem uma expectativa enorme. E ela sempre acaba surpreendendo mais. Não sei o que dizer. Vou ter que assistir mais um milhão de vezes, um milhão de duas vezes. E tal. Isso pra... Cara, ela é incrível. Gente. Ai, meu Deus. Te amo, te amo, te amo. Cara, eu falei que eu tô me ali. Tá buscando a minha cara, hein? Quem imaginou que ia ter o Senhor Cabeça de Batatas no clipe? Mas é uma metáfora. Minha rainha das metáforas. Então, o que foi isso tudo que aconteceu? Então, vocês sabem que Miss Spenceiro é aquele bonequinho, né? Que você tira e coloca várias peças diferentes. E nessa música, ela usa a metáfora do Senhor Cabeça de Batatas. Ela faz uma análise crítica sobre o mundo das cirurgias plásticas. E essa impressão sobre a beleza e os estereótipos pela perfeição. Enfim, nossa, é super importante. Então, ela fala, nossa, obrigado, meu irmão e Martins, por tornar esse mundo um mundo melhor. Cara, isso é tão importante. Sim, todas as músicas são maravilhosas do álbum inteiro. Mas essa, pra mim, eu acho que é uma das mais importantes e com a letra mais wow, sabe? É muito importante falar sobre isso. Que nessa parte do álbum, que Miss Spenceiro é uma das últimas, eu acho que a Cry Baby, ela começa mais esse processo de adultização. Em que ela já deixa de ser tão mais criança. Ou então, ainda é uma criança que tá cada vez mais cedo se preocupando com a estética, sabe? Esses estereótipos que a sociedade coloca na gente. Ele veio no início do clipe, ela sendo influenciada pela mulher lá dos anos 80. E, sei lá, anos, não sei o quê. Anos, alguma coisa antiga, gente. Porque, tipo assim, por fora tem aquela embalagem bonita, colorida, atraente, fofinha e tal. Mas, por dentro tem tanto mais. Que, uau, é impressionante. O que aprendemos com isso tudo? Aprendemos muitas coisas com isso tudo. Deixe nos comentários o que vocês aprenderam com isso tudo. Eu aprendi com isso tudo. Aprendi com isso tudo que Maury Martins é uma artista incrível. E o que mais? Que ela enfatiza coisas super importantes sobre a nossa sociedade. Crítica. Faz análise crítica muito legal e importante sobre a nossa sociedade. E também que é importante nos amarmos acima de tudo. Porque se vamos nos amarmos, quem é nos amarmos? É tão legal, sim, os temas que ela retrata. Porque ela fala sobre assédio, autodestruição, insanidade, pedofilia, cirurgias plásticas, estereótipos. A gente consegue, não sei falar, só sentir. Acho que todos nós conseguimos, não é mesmo? Então é isso, mais um clipe destruidor da senha dita Maury Martins. Lembre-se sempre que isso aqui tudo é só uma embalagem. Não é o que é de verdade. É o que vale mais, é o que tem por dentro. Lembre-se sempre, isso é muito clichê, mas isso é muito verdade. Isso aqui não sou eu de verdade. Isso aqui não sou eu de verdade. Esse olho que é lente de contato. É lente de contato. Não sou eu de verdade. E não... Não sou eu de verdade. Isso aqui não é lente de verdade. Isso é só apenas uma pequena parte de mim. Uma pequena grande parte de mim. E esse daqui que a gente tem por dentro é que nós somos verdade. Obrigado. Que nós somos verdade. A gente não consegue parar de pensar, sabe? O quão incrível e importante são as coisas que ela te fala. Ai, agradeço muito. Na sociedade inteira precisa se escutar e conhecer a Hermelani Martins. Quem concorda? Oi, gente. Meu nome é Victor Prince, mas as pessoas me chamam de Victor. Oi, gente. Meu nome é Victor Prince, mas as pessoas me chamam de Victor. Oi, gente. Eu continuo sendo eu mesmo. Ai, isso é tão importante de ser dito. Enfim, pessoas. Nunca mudem por ninguém. E lembre-se sempre que isso daqui é só uma pequena parte da gente. E não caracteriza quem nós somos de verdade. E o que vale mais é isso aqui. Nunca enxergue uma pessoa. Tentem não enxergar as pessoas só por isso aqui, sabe? Não são o que elas são de verdade. E tentem se sentir ao máximo bem consigo mesmas. E só, sabe? Ai, então... Ó. Mas também é importante ressaltar que uma maquiagem, uma lente de contato, uma cor de cabelo diferente e até uma cirurgia plástica não vai te fazer uma pessoa diferente. E se isso te faz bem, tudo bem. Mas nunca mude por outra pessoa. E é isso. Ame as suas diferenças. O que te faz diferente é o que te faz... A sua diferença é o que te faz diferente. A sua diferença é o que te faz diferente. E essa é a sua beleza. Ame seus defeitos. Sei lá, amo isso mesmo. E caso você não goste de alguma coisa de você, tudo bem mudar. Mas só se isso te fizer bem, tá bem? Então, também. Mas apesar de tudo... Ai, enfim. Vocês entenderam. Acesse o que? Porque ela sabe falar melhor. Vamos lá. É importante a gente mudar por fora, mas é também importante a gente mudar por dentro. Então eu espero que cada coisinha que vocês assistam, cada crescente por vocês, coisas por dentro também. Tá bem? E sempre, vocês são seres humanos liandos por fora e por dentro. Adoro vocês, obrigada. Bye, se amem. E é isso. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho